Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, as coisas mudaram muito no decorrer dos anos, não é mesmo? Você se tornou muito forte. Como você conquistou um físico tão aesthetic? Como seus braços ficaram tão imensos? O que você esconde embaixo da batina, padre? O que você faz quando nenhum fiel está olhando? Nesse vídeo eu vou te investigar. E eu vou concluir. A gente vai todo mundo pro inferno, velho. Esse é o momento que você pica a mula fora, não é isso, cara? Isso aqui, pô, velho. Isso aqui não é. A gente vai seguir e arriscar a nossa entrada no paraíso. Neste momento. Isso aqui é perigoso, velho. Isso aqui que a gente tá fazendo é perigoso, velho. FAKE NERTY? A.k.a. Father Horse. Se você é natural ou é apenas mais um... FAKE NERTY! Cola comigo. Let's go! O que é um FAKE NERTY? O que é um FAKE NERTY? É falso natural? A.k.a. Padre Marcelo Rossi nasceu em São Paulo no dia 20 de maio de 1967. Seu sobrenome Rossi é de origem italiana e sua descendência também. Bem, Padre Marcelo Rossi vem de uma família católica. No entanto, aos 16 anos, quis parar de ir pra igreja. E logo, se apaixonou pelo bodybuilding. Padre Marcelo Rossi é um professor de educação física. E isso é algo que poucos sabem. De acordo com o padre, o seu maior pecado é o da vaidade. Mas é claro, ele se apaixonou pelo bodybuilding. Não existe esporte mais narcisista e mais egoísta que esse. De acordo com... Ah, por isso que eu nunca esse negócio... Olha aí, tá vendo, velho? Tá aí um negócio que nunca me interessou. Bodybuilding, velho. Esse negócio aí, velho. Nossa, tá aí uma parada que, velho. Eu nunca... Quando eu era moleque, mesmo quando eu jogava a bola, tudo, pá. Era, velho, eu queria ser magro, saca? Eu acho que... Sabe o shape de jogador de futebol dos anos 90 ali? É, cara, não tem ninguém forte, tá ligado? Não, dá pra perceber, dá pra perceber. Não, pô. O padre Marcelo teve uma época que tava gordinho também, não teve? É, acontece, velho. São altos e baixos, velho. O compadre não é um lifetime net. Ele utilizou esteroides. Ué? Com 18, 19 e 20 anos. Nas palavras dele, eu utilizei até mesmo a bomba de cavalo. Padre Marcelo Rossi afirma que os amigos que faziam uso das substâncias morreram. Nossa. Devido ao estilo de vida e ao abuso de esteroides. Ou seja, o padre, por meio da fé, se curou. No entanto, os anos passaram e ele apareceu imenso. E aí? Você é natural? Ou você cedeu ao suco? Você é natural? Ou você está trapaceando? Vamos escutar o que o padre Marcelo Rossi disse ao programa De Noite com Danilo Gentili sobre o uso de esteroides. Sobre essa época que ele quer apagar da sua memória. Muitos não sabem. Minha conversão, eu tirei, graças a Deus, vocês não têm fotos e não conseguem foto nenhuma. Mas eu fui fisiculturista. Eu já vi você falando isso no João Soares aqui. Então eu cheguei a tomar na brusinha esteroide, vocês não têm opção, na época, só que com 19, 20, 21 anos. Você tem foto dessa fase, não? Não, tinha. Eu vou fora. Graças a Deus, a tecnologia, naquela época, foto, você rasga e não tem mais. Você jogou as imagens fora, padre. Você não tem orgulho do seu look aesthetic. Mas eu compreendo. O suco vicia. O shape vicia. Em um esporte como bodybuilding, saúde mental é muito afetada. A pessoa não pode ver um reflexo num carro que quer pousar. A pessoa não pode ver uma sombra que faz um double biceps. Esse esporte mexe muito com as pessoas. E desmorfia corporal acontece muito. Chega essa vida, eu não quero... Vários amigos, hoje não estão mais, na época de arte marcial, que é aquela história. Famos hoje, se eu não se for conhecer Jesus, estaria hoje lutando ainda na vida. Deus me colocou numa outra luta. Vários amigos que tomavam anabolizantes, tomavam esteroides. Faziam arte marcial comigo. O colega seu de academia de arte marcial não está mais entre nós. Pessoal, eu acredito muito nisso, porque o que acontece? Nos anos 80, mais ou menos na época que o padre utilizava o suco, final dos anos 80, 85, ao início dos anos 90, as informações eram muito picadas. Não existiam as redes sociais. Ninguém sabia que, por exemplo, era necessário um protetor hepático. Ninguém sabia que o sangue iria engrossar, que problemas vasculares podiam aparecer e cardiovasculares também. Tirar o braço de ferro com o padre Fábio de Mello, por exemplo. Uou, look at him. Ele falou quem está forte é o padre Fábio de Mello. Vocês poderiam fazer uma luta. Fábio de Mello também está forte, não é mesmo? Olha essa imagem. Ele conquistou um físico interessante. Será que eu faço um netty or fake netty do Fábio de Mello? We'll see. Se você ainda fosse forte. Não, mas eu ainda ganho dele. Você ganha dele? Não, é sério. Se eu tirar o braço de ferro, pode desafiar aqui que eu ganho. Oh, isso é demais. Oh, look at him. Boa, Father Horse. Padre, você estava dizendo que amigos seus da época de academia se foram por causa do esteroide, por causa do modo de vida? Ambos. O esteroide, graças a Deus, eu nunca fui assaltado. Porque a pessoa vai olhar para mim o que aconteceu com os outros. Nem dava tempo. Acho que o medo da reação... Pelo jeito você era imenso, não é mesmo? Também. Padre Marcelo Rossi tem mais de 1,90 de altura. Sem dúvidas, ele devia ser imenso. Não ia brigar. Só lembro uma vez que realmente... Ah, quando você era forte, ninguém mexia com você. Você imagina, 1,95. Uou! Eu cheguei a pesar, lembra que eu estava há pouco tempo inchado? 125 quilos. Só que era inchaço. Eu pesei... Não era inchaço, o padre era banha. Depois eu vou falar o que aconteceu com as transformações do padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse. Realmente músculo, músculo. Eu cheguei a 130, depois rasgando, 110. Hoje eu estou com o quê? Depois rasgando, esse cara gostava de bodybuilding. Chegou num off-season em 130 quilos e depois rasgando, 110 definido. Ou seja, padre Marcelo Rossi era realmente imenso. Se eu acredito nele, com certeza. Principalmente porque ele tem quase 2 metros de altura. Você imagina o que era? Realmente era muito forte. Mas isso aqui era uma briga entre... Eu estava em autofilícito, que é uma coisa, que é músculo, tá? Fisiculturismo é outra. Que é a forma. Que é a forma. Eu cheguei a treinar, na época que era treino em clube, eu dei 3 meses a aula de estética feminina. Só que as mulheres queriam milagre. Você deu aula de estética feminina, padre? Você realmente trabalhou na área. Você realmente tinha uma paixão pela área fitness. Mas a pressão fitness pega todos nós de jeito, não é mesmo? E pegou o padre e trazem. Vamos falar agora um pouco da jornada do padre Marcelo. Pra quem não sabe, ele chegou a ser obeso e depois teve anorexia, que é uma patologia muito séria. Vamos falar sobre isso agora. O ano era 2010 e padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, estava se exercitando. Ele estava ativo. Enquanto corria em sua esteira, ele caiu. Fissurou 3 tendões e teve uma lesão séria no pé esquerdo. Padre Marcelo Rossi precisou ficar em uma cadeira de rodas por 2 meses, tomando inúmeros remédios e, obviamente, comendo muito. Rapidamente, padre Marcelo Rossi ganhou 14 quilos, mas não parou por aí. Em 2012, o ganho de peso do padre Marcelo teve um boom. Em 2012, o padre Marcelo Rossi estava comemorando o aniversário de 45 anos, enquanto gravava um DVD para 50 mil pessoas. Padre Marcelo não estava em uma boa fase da sua vida. Ele estava deprimido e estressado, mas dependendo de remédios para continuar com a agenda, dependendo de medicamentos para continuar trabalhando. Ele chegou a 125 quilos. A dor do padre Marcelo era desconto. Cara, 125 quilos, velho. Pera lá, 125 quilos. 1,95m, velho. Nem fudendo. É mais, velho. 125 quilos, velho. Mano, 125 quilos, velho. Eu acho que é mais, velho. Não, metade de um gal, velho. Mas, mano, não era 125 quilos aqui, velho. Uma coisa que todo gordinho faz é enganar o peso, tá ligado, velho? E aqui pode ter sido meio que o da porta para fora, velho. Porque na balança não era 125. Não é? Cara, não tem como, velho. Aqui, pô, aqui parece muito, velho. Uma pessoa, tipo assim, eu não sou especialista, tá ligado? Mas a não ser que só a cara dele e a cabeça dele engordou, porra, velho. Para a pessoa ficar assim, eu recentemente, velho, quando eu estava no Major, no Major, eu apareci lá, velho, foi o ápice, que ali o pessoal estava até assustado. No Major, eu estava com 145 quilos, velho. No Major, velho. E, porra, não estava inchado assim, velho. E eu tenho 1,80m. É só fazer as contas, velho. Eu juro para vocês, velho. Juro para vocês. Aí, ó, 100% sincero, sem mentir uma grama, velho. No Major, eu estava com 145. Aí, depois, do ano passado, né? Aí, eu fui no endocrinologista, mais ou menos, quase no final do ano. Aí, em um mês, eu fui para um 138, né? Aí, velho, coisa vai, coisa vem, chegou o final do ano, muda de casa, paz, stress, não sei o quê. Abandonei, né? Abandonei. Aí, voltei fazem 20 dias. 20, 15 dias. 20 dias, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, se bobear, eu engordei tudo de volta, né? Aí, subi lá na balança que faz o negócio que mede tudo, né? Músculo, gordura, 140 quilos. Aí, eu olhei para o endocrinologista, ele olhou para mim e falou, bom, não recuperou tudo, né? Pelo menos, você manteve alguma coisa. Já é, né? Quando você vê a primeira consulta, era 145, agora está 140, né? Tá, pioraram, piorou. Aí, 15 dias, 20 dias agora, vamos falar 20 dias. Cara, pesei-me ontem, 131,500, velho. Em 20 dias, 8 quilos a menos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, tal. Então, nesse momento, velho, pô, eu tô com 130, 131, né? Cara, 1,80m, ó, aqui tá inchado demais, não dá para isso ser 125, velho. Eu vou perder 10 quilos por mês, velho, 10 quilos por mês. Mês que vem, nessa época aqui, ó, dia 13 do 8, aí, 15 do 8, até dia 15 do 8, eu vou estar próximo de 120. Pode cobrar, velho, pode cobrar. Dessa vez, não tem o que fazer, velho, não tem o que fazer. Dessa vez, tô falando sério, né? Pode clipar, pode cobrar, pode ir, velho, né? Aí, tu tira a camisa? Não. Mas eu acredito que quando, no Major, no próximo Major de CS2, caso o Brasil vença, eu vou estar de boa para tirar essa camisa, velho, né? O suco não vai ter suco, suco só de laranja. Mas, resumidamente, aqui, né, essa pausa, essa história dramática é só para contar que aqui, velho, ele é especialista em fitness. Eu sou especialista em fatness, né? Porque, pô, BT, você não precisa explicar, né? E vou falar, velho, não é 120, velho, não é 120, velho, nem fodendo, nem fodendo. Isso, velho, nem fodendo. Pô, eu tenho amigo, hoje, hoje, falando hoje, o BT perdeu um voo para Brasília porque o avião ficaria com sobrepeso. O BT teve que voltar. Ele foi para o aeroporto, voo muito cheio, muito passageiro. A comissária, a aeromoça, o cara do balcão olhou para o BT e falou, velho, não vai dar. Hoje não vai dar. E aí ofereceram para ele um avião de carga para as 21 horas, ele virou e falou, tem jogo da seleção às 20, não vai dar. Aí o BT me mandou mensagem, tá aqui em casa, velho. Então, é, eu conheço, não tem o que fazer. Olha lá. Na comida. Fui aí que Padre Marcelo decidiu emagrecer, mas ele não procurou uma nutricionista. Aí que tal erro. Ele decidiu fazer dieta sozinho. Padre Marcelo Rossi foi... Ó, eu fui no endocrinologista, eu fui na nutricionista, eu fiz os exames. Quem sabe é médico, é médico. Você não pede para o padeiro fazer um prédio, você não pode pedir para um, não é? E vocês entenderam, velho. Extremamente restritivo. E perdeu 58 quilos. Ué. Ele teve anorexia. Ele ficou pesando apenas 67 quilos. No entanto, por meio... Aqui é ok. Aqui é ok. Porque quando eu estava, né, vulgo ser uma droga, no começo das lives, 2018, quando eu estava, quando eu apareci mais ou menos assim, né, igual o Padre Marcelo, eu pesei, eu acho que o mínimo que eu pesei foi mais ou menos esses 64, 65 quilos, velho. Ali no auge, ali, né, do tratamento, tudo, depressão e tal, eu pesei 65 quilos e estava com a aparência mais ou menos assim, velho. É? Um 65, 69... O Brecht está falando de 69, velho. Mas eu acho que eu cheguei a pesar 65, velho. Eu tenho na minha cabeça que foi próximo 65. Aqui ele está mais fino ainda, né, porque ele tem 1,90m, então 65 quilos em mim é diferente de 65 quilos dele, né? ...da fé e do amor. Ele se curou. E em 2021 ele apareceu imenso. A pandemia foi abalada com as costas largas do Padre Marcelo Rossi. Caralho! Estamos em 2023 e ele viralizou novamente. Look at him! Vamos dar uma olhada em algumas cenas que viralizaram do Padre Marcelo Rossi. Caralho! E esse aqui é o Instagram do Padre Marcelo Rossi. Caralho! Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi é um sacerdote católico brasileiro conhecido pelo trabalho de evangelização que realiza. Confira minha obra, menos é mais. O Padre Marcelo, além de Padre, é um cantor e escritor de sucesso. Aqui eu vejo que ele segue apenas uma pessoa. Quem você segue, Padre? O Papa Francisco, o Pope Francis. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? E essa aqui é a página dele. O pessoal tem muita mensagem bonita, muito salmo, muita mensagem positiva de Deus. E aqui tem algumas coisas que me chamam a atenção, Padre. O que você faz quando nenhum fiel está olhando? O que você esconde é embaixo da batina? Você usa o suco? Como você conquistou esse braço? Trabalho duro? O eu sei. Vamos lá. Aqui essa primeira foto aqui, né? A alegria do Senhor é nossa força. É um programa de TV que ele apresenta com esse outro homem que eu não sei quem é, tá? E aqui vamos ver, ele faz até um bracinho aqui, ó. Ele ainda se lembra como faz um double biceps. Está fazendo um single biceps, porque está segurando o microfone. Mas dá para perceber que o terno está quase estourando. Estourando, né? Padre Marcelo Rossi é um homem muito legal. A energia dele eu curto muito. Eu também. E aqui a gente tem algumas cenas que viralizaram nas redes sociais pela amplitude do shape do Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse. Vamos começar por esse vídeo aqui. O que é o A.K.A.? Tá ligado, velho? Eu sempre... Ó, lá o que está aí, o que é o A.K.A.? Porque eu falo, né, o A.K.A. O A.K.A. é o vulgo. Alço que no S. Ah! Tá aí. Alço que no S. Da hora, velho. Eu nunca tinha parado para Alço que no S, né? Tá aí. Olha a largura desse cara. Olha ele! Ele faz esse outro garoto parecer um grilo. Esse outro garoto não, é um senhor. Ele não vai entrar no espejou aqui nem a pau, bicho. Mano, e ele tá andando, né? Ele tá até a pass... Ó, aqui é o ápice do vídeo, se vocês forem ver, ó. Dá pra ver aqui, ó, pelo gráfico, né? Esse momento é o ápice do vídeo. E vou falar, velho. O ápice do vídeo tem a passada de boleiro, mas tem essa passada de fisiculturista, bodybuilding. Rossi, a.k.a. Father Horse. Vamos começar por esse vídeo aqui. Ó, ó a passada que ele dá, ó. Ó, não é? Olha a largura desse cara. Look at him! Ó, essa passada com o bracinho meio como se tivesse assado embaixo do braço, não é isso? Essa passada é diferenciada, não é? Essa, a da... Não é? É a asa gigante. O que faz desse outro garoto parecer um grilo? Esse outro garoto não, é um senhor. Caramba! Vai entrar no carro, padre? Esse carro parece um pouco pequeno pro seu físico, não é mesmo? É, meu garoto! Eita! É, vou entrar no carro! Assim como os bodybuilders. Caralho, velho! Mas por que, né? O... Porra! Tinha que descolar um carro, né? Tem o papa móvel, tinham que fazer aí o... Né? Quase... Mano, quase que não entrou, né, velho? O horse móvel, né? Padre Marcelo Rossi está sofrendo com as consequências de um shape tão forte. Vamos para a próxima cena que viralizou. Eita! Olha só isso, cara. Olha a largura das costas dele. Eu consigo ver o seu tríceps, padre. Esse terno não te esconde. É uma senhora. Caramba! É um vídeo curto? Parando pra falar... Mano, mas a senhora, né? Porque você vê pelo próprio Instagram do padre, que mostra ali, você vê que o público-alvo, né? Aqui está 11h37, ó. Você vê que o público-alvo é senhoras, né? Senhores, senhoras, um pessoal, né? Um pouco parece, inclusive, aqueles... Um grupo do WhatsApp da família, né? Mais ou menos. Cara, não assusta um pouco, tipo, a senhora, velho? Tipo, assim, o tamanho de... Porra, mano! Ele está muito grande, velho! Eu consigo ver o seu tríceps, padre. Esse terno não te esconde. É uma senhora. Cara, olha os comentários. Quem disse que eu não atravessaria a Avenida Paulista, né? Ele postou. Amados. Estes são os seguranças mais seguros do mundo. Bíblia e Way nessa bolsinha dele. O único padre do mundo que garante a segurança dos seguranças. E aí vai indo, né? Vai indo. É um vídeo curto? Parando para falar com os fãs, não é mesmo? Continuando. Mais uma cena que viralizou no shopping. Olha só isso, pessoal. Cara, sem sacanagem. Ele está com a largura de costas de um atleta. Sim, o padre Marcelo está carregando gordura. Mas ele também está carregando muito músculo. Aquela foto que escapou em 2021 não engana. Mano, o pessoal pira, né, velho? É muito louco, velho. Nossa. O pessoal pira, né? Tipo, mano. Ele é gote demais, né, velho? Ele é gote demais. Não tem como, velho. Nossa, velho. Você é um bom homem, padre. Obrigado pelo serviço que você presta ao povo brasileiro. Obrigado por trazer esperança em meio a tanta dor e fome. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui do padre. Esse aqui eu já vi. Muita mensagem de Deus. Muita coisa bonita. Oração da vitória. Muito legal, padre. Você realmente conquistou um físico muito forte. Ok, padre Marcelo Rossi. Eu já tenho o meu veredito. Tá. Padre Marcelo Rossi. E aí? Nery ou fake Nery, né? Cara, difícil, hein, velho? Tipo, só com base nisso ele já consegue afirmar? Porque, porra, só viu... Tipo, não tem, né? Tem como embasar? Tipo, ou é 100%... É a visão do especialista. Eu acho que é Nery. Eu acho que é Nery, velho. Eu acho que é Nery. E aí, Father Horse. Antes do meu veredito, eu queria agradecê-lo. Obrigado por cuidar da nossa nação. Obrigado por motivar as pessoas por meio da fé a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que nosso país enfrenta. É muito bom crer. Mas agora, padre, as pessoas precisam saber. Você é natural ou você é apenas mais um desses fake Nery's? Como? Você conquistou um físico tão aesthetic. Como? Os seus braços ficaram tão imensos. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Natural. Olha aí! Sim, eu acredito no padre Marcelo Ross, a.k.a. Father Horse. O físico dele foi conquistado por meio da hóstia, vinho e trabalho duro. Mas aonde o padre treina? O padre tem uma academia própria em sua mansão. Sim, padre e Marcelo Ross vivem em uma mansão de 18 milhões de reais. Mas quem sou eu pra julgar, não é, menino? Na minha opinião, ele merece muito mais. Parabéns pelo sucesso, padre. Isso é verdade. Eu desejo tudo de melhor pra você. Eu sei que você se arrepende de ser um joycer. E como um ex-joycer, você jamais voltaria pra esse tipo de veneno. Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Continue orando. Continue ajudando as pessoas. E continue trabalhando duro. O seu físico irá evoluir ainda mais. Tudo de melhor pra você, padre. Você vai vencer. Rodrigo Góes. Out. Aí, né? Deixa eu... Vou dar o like. Vou me inscrever aí, né? Caramba, tá aí. É Nery, né? Nery, velho. Nery. Góde, né? Out. Cara, é um estilo de vídeo ali e tal. Cara, tem gente que vai gostar. Tem gente que não vai gostar, né? Porque ele faz um estilão, né? Mas, cara... Olha... 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 Obrigado.